E aí Vixe, tem esse cara aqui, meu irmão Esse aqui é um sinal, pai Todo mundo comprei, 21 caras que estão indo por aí Vai enfrentar esses caras? Vocês vão enfrentar então vai Não, pai, vamos sair daqui, vai morrer já Tá caindo já, não vai enfrentar esses caras aí Foda nada, pai, foda é Foda é o papai, eu sou fodinho Foda é ele pegar a arma, né? Aí, ó, já pegou a caçada, já sabe botar o cara Caiu alguém aqui Peraí, tá na spot aqui Achei um sensor Aí, ó, agora é achar colete pra matar os caras Aqui, ó, tá aqui na frente, tá aqui na frente Vou ter que achar colete Achei que tá lá fora, lá Quem foi que tá lá fora? Foda Eu achei nada, hein Fodeu Ô carai, devolve meu O cara tá sentando essa granada aí Não, mas os caras não estavam tão aqui embaixo não, hein? Os caras que eram lá em cima, mano Esse negócio tá esquisito, hein? O cara tá no meio, os caras tá no meio, mano Tá no vazio só um lá O cara tá na torre lá Ah, tá lá na janela Tá dentro do galpão os caras, mano Pulou, pulou Ó, uns deiteira Correu por trás Deitei já Um aqui Já matei Ó o outro lá, Luan Correu por trás Só as costas Sai daí Sai daí, Luan Ih, fio Mata o cara, moço É só um Foi pelo muro Correu pra trás Ah, pegou o lecóf Pegou o lecóf Tomar que ele vem aqui Cadê o lança-fumite agora? Caralho, quase tem um cara saindo aqui Tá bom Os matadores mataram tudo Agora é só lutar aqui Fico aqui de boa Meu time tá bravo, rapaz Matou todo mundo Matei um E eu só ia Matei um E eu só ia Não vai sobrar nada pra mim Vou pegar lá Ah, não Não dá pra pegar Nossa, nós vamos ir com dois carros, hein, mano Dois carros Vai, vai, vai Bora, bora Pega aquele carro lá também Não vai matar o cara lá Pega esse carro aqui, Wida Vou alceiro aí Tem sistema atroz? Senão não adianta, mano Não tem, não adianta, pai Não tem, não tem Ó, os caras vão descer Vai, já desceu já, naquela fonte Ó, eu tô dentro das casinhas já Descendo não, vamo lá Vai pra floresta lá, eles vão lá em cima Véi, cês sabem que dá pra cês pular do carro, tá? Deixa eu andando e cês três pula Não vai cês esperar o parar, não Aí, 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 para aí, para aí Vai, fica aí que eu vou de carro Deitei um, me enganizei Ah, não, concordo mesmo Ah, meu Deus Deitei um, deitei um Tem um sem colégio, que eu ranquei Deitei mais um Deitei um aqui também Matei mais, matei, acabou Vem a porta aqui, já peguei os meninos pelas costas Vamos pegar esse dinheiro aqui Vamos salvar aquele menino lá Que menino pifô no meio do caminho Vamos pegar esse drone aqui Esse ataque de dispersão aqui O cara aí pega Um vant Vai na loja aí, já chava o menino já Como é que o lugar das minhas coisas aí, véi? Nasceu, cê morreu? Pai, nem sei, véi É comecinho, véi, ó Eu tava lá embaixo Eu tava lá embaixo Não é o cara de mim não Ah, eu vou roubar a sua máscara Tá ele Vou roubar de mim Já marquei, já banho Agora o doente O que eu vou roubar aqui? Vai ficar segura Poxa aí, vai ser difícil salvar, hein? Vou lá de carro na loja Salvar o menino Pera aí, cadê o carro? Opa, vou levar isso Ah, William, pera aí Que eu vou apanhar a sua arma lá no selo aqui, véi Deixa eu comprar outro revivo aí, ó Vão, vamos nós três lá rapidão Pera aí Pega aí Pega aí Vai que eu vou salvar Só que os caras vêm aqui Eu vou morrer, mano Se os caras vêm aqui Vem, pai Vem, pai Eu tenho que pegar a arma do William Vai, vai Eu tenho que salvar a arma do William Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mano Eu tenho que tirar a arma do William Do Guy lá Que senão vai ficar... Você é foda dela Marca aí, Luan Marca, compra aí, Luan Pra mim Meu Deus, vai, compra aqui Vai, fica no carro Não, eu tenho que comprar um bagulho aqui também Vamos, filho Deixa eu salvar o William Vai, eu já vou voltar Vai, 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 vai Meu Deus do céu, véi Problema de vocês ficarem juntos Dá isso aí Tinha que ter espalhado, William Não é ficar junto, pai Desce pra baixo o barranco Eu vou falar pra você, cara Eu... Olha, eu caí alguém É, o William É, ó Eu vou falar pra você Eu acertei o cara ali Na cagada Porque eu não vi foi ninguém O William Você joga com qual arma, William? Carroga e MP7 Tem munição da MP7 Sua arma tá aqui, tá? Você viu onde eu deixei aqui ou não? Tá, já Pegou a munição da MP7 Tá completo, né? Eu quase que eu matei Eu quase que eu matei a menininha atropelada, mano Eu vou ligar o Vant aqui já, tá? Eu tô com medo do cara no bunker, aí, mano Vant aliado acima, convenção de barredura Não, não, Vant... Vant nessa altura Tem... Três Com trinta cara de... No mapa, o cara não conseguiu lutear Pra... Pra comprar a caixa Sim, com pouco o cara é pior ainda, sabia? Eu tô com medo daqui, ó O cara abriu o bunker aqui Tô aí dentro Com pouco o cara, assim, é pior ainda Ô, Edão, vê se vai pras moitas, tá? Que você passou em cima dos caras aqui Ali, William O cara deitado ali, o Edão passou aqui Pisou na cabeça do cara e não viu o cara Eu não vou nem passar nessa moita de novo Vou dar uma volta por trás aqui Vou passar nessa moita, mas não Ô, Edão, certeza que é você que tá atrás de mim aqui, mexendo fazendo barulho É, eu sei o que sabia Não preciso nem olhar no mapa Eu já tô aqui, estou no morro, tá, pai? Apoio pra você, pai É, você gosta de... Apoio pra você Você se sente mais seguro, né? No lado Sim Vou contrariar você, não Fica quietinho, cara Fica quietinho, hein? Não conversa, danado Não dá pra escutar nada aqui Olha lá o matador O matador tá lá no rio Olha lá Um fica do lado do outro aqui pra não ficar com medo E o outro é rambo, vai lá Faz eu dormir bem Faz eu dormir bem hoje, pai Que ontem eu dormi, eu acordei hoje, era uma hora da tarde É, meu, pai Hoje eu dormi cedo Jajá Jajá Pode não dar não, né? Pode não dar nada, pai Ai, vai ser triste Olha lá, tá indo lá no bombeiro Tá indo lá no bombeiro E o squad, hein? Muito medo pra mim atirar, né? Ah, é Eu vou ter que ir pela floresta agora Ah, não, agora Não, peraí Agora dá pra esperar eles ir na caixa aqui, ó Rapaz, esses caras já tá com O cudo cheio de arma Rapaz, não existe um cara que Ver uma caixa caindo e não vai nela, Bão Ah, existe Eu não vou lá Deixa quieta Olha lá Os dois caras vão lá Deixa quieta Vai lá Vem, hein? Olha a pomata aqui Que eu vou falar o que aconteceu Olha não, olha não Você tá olhando pro vermelho aí Pra ver se tem gente aí Em cima Tô bem no topo aqui, olhando É mesmo, mas Protegendo nós Tá certo Tem ninguém Tem ninguém aqui, não É só ficar de olho nesses caras que tá aí na No bombeiro agora A gente vai fechar bem naquele meio lá Do lago, lá da água É É a polícia lá Olha lá, os caras desceram Tem uns caras lá ali, ó Desceu lá pra delegacia Tô preocupado com o bandeiro aqui, mano O cara saiu do vagão lá Desceu dois caras do vagão O jogo tá tudo cinza Atrás, aqui, atrás, atrás, atrás Agora eu tô mesmo, meu povo Aqui, ó Mais um, mais um, mais um, mais um Aqui, ó Boa, agora você mata, eu mato É outra história Marca, aqui Marca Marca Olha lá, ó Pode pôr na cabeça É essa matador pra caralho, pai Marca Marca que fica mais fácil Olha aí, pai Era mira, vocês não acreditam em mim, véi Fala abaixo, que ele tinha danadão Só alarmou quem tá ali dentro Do bombeiro agora Olha a boa marca aqui É quietinho Vamos esconder com os caras aqui No, no, o bombeiro aqui Já sabe que nós tá aqui Olha lá, vamos dar a volta Vamos dar a volta ali Lá na frente, lá Ah, não, não tem jeito Tem que vir por trás, né Tem compensa, dá pra ficar por aqui, né O cara já escutou Os caras já sabem que nós tá aqui Já 13 caras nesse bionguinho Meu Deus do céu Vai vir mais gente pra essa mata Aí não é possível Tem dois times inteiros E três caras Aí dentro desse bombeiro Tem uns 50 caras no quadro Não, tem quatro times Tem um cara sozinho, né Delo Sei lá, mano Tô nem olhando isso aí Tem mais, tem mais cara Se fosse Completo dar 16, cara Olha o cara aqui, ó Olha os caras tá subindo Os caras tá subindo Os caras tá subindo Boa, boa, boa Já vi Pega no trilho No trilho do trem Ele já viu nós Já viu nós Se escorrer aí Dá volta por baixo Dá volta por baixo Ixi, tá pegando eu aqui Pudeu, velho Tem que dar volta Tem que ter ataque de dispersão Ninguém tem nada não Cadê o seu, mano Cadê o, cadê o, mano Pegando eu, velho Lança foguete Lança foguete Quem tem lança foguete? Lança foguete Eu, calma aí Calma aí Tá arredondando O pau Lá onde eu pinguei Tu ia vambu Ele correu Tá tá aí da árvore Tá tá aí da árvore Vai, vai me pegar Pinga ele Pinga ele Quando eu venho Não ganho Caralho Tá deitado, Lan Lan, só pra aqui, Lan Aqui, Lan Ah, tá revivendo Eu tô mais um Nossa, velho Lá do povo do cojo, lá Lá dentro, lá de sniper Tive gastado, Lan Sai daí, mano Os caras de sniper aí Vem pra cá, Willian Só pra cima, Willian Só pra cima Você vai correr, pai Lá de dentro, Lan Ai, meu Deus do céu Lá de dentro Tem que ficar aí, velho Lá na janelinha aí O Deola Caralho Oxi, o Kamakus Você errei, mano Bora, desce Graçado Não, ele tá lá Tem um lá em cima Tem um lá em cima Tem um lá em cima, Lô É Tá lá em cima, mano Pô, tem que fechar pro lado da gente Os caras tá tudo lá Os caras tá tudo lá Tem um Ó, um doa É o reizinho Coitado, tá sozinho Vai, fechou aqui agora Vai vir pra vocês Que que eu falei, pai Que que eu falei, pai Eu falava pra vocês Esses dois soldados que não é carrega aí Tem jeitão, viu Então, vamos lá Vai lá Vai lá de novo Quem me matou Tem um sniper, pai Tem um sniper, pai Mano, se o cara tá com a sniper de mira térmica Pega vocês certinho Você tem que ficar atrás de pedra, mano Não dá nem pra saber Se você tá aturando O cara tá atirando Ou você vai adivinhar Que o cara vai atirar Não sei o que, mano Rapaz, pegou Agora que pegou o Willian na sniper ali Eu vazei correndo Fico no mesmo lugar Nem fudendo Você tava o Luan, mano Ué, Luan, você não tava com aquilo? Pegou a Galil? Eu tava Não, é... É bug, é bug Eu tava com aquilo M13, eu vou falar pra você M13, é... M13, né Já puxa jogar novamente aí Que... Não, pera aí Cadê o placar, né, velho? Quando a gente me matou, velho? Tem que ver lá, vai lá Eu matou mais que eu Eu e o Edão Vou falar pra você Esses dois por último aí, velho Aquele que foi atrás de nós, tá, covarde? O Edão tá morto faz tempo já Eu tenho que meter uma... Ah, bau